Olá pessoal, meu nome é Neas Dias e eu sou o editor de canal do YouTube e eu gostaria muito de falar um pouquinho a respeito do meu canal do YouTube. Vamos abri-lo aqui. Bem pessoal, aqui é o meu canal do YouTube, eu sou o editor desse canal do YouTube, é onde eu ensino como formatar, configurar o computador e aqui você pode encontrar muitas ferramentas, muitas formas de configurar o seu sistema, porque formatar somente o computador e não configurá-lo não vai adiantar, é como eu costumo falar, é como você dirigir um carro com as peças todas soltas, com certeza não irá muito longe, o carro irá quebrar. O computador da mesma forma, se você só formatar e não configurá-lo, irá se danificar também, ou por vírus ou por hackers. Bem, aqui na seção de vídeos eu tenho uma porção de vídeos onde eu ensino, vamos abrir aqui, onde eu ensino as pessoas como configurar, né? Tem aqui, como otimizar o sistema Windows 10, como ativar os recursos do Windows 10, ativar o firewall do Windows 10, né? Temos também aqui, qual o melhor antivírus para o Windows 10, como aumentar a velocidade do Windows e muito mais. Pessoal, existe aqui uma grande quantidade, né, de vídeos, onde você vai poder aprender como configurar melhor o seu computador, para você navegar com mais rapidez, né, pela internet. Muitas das vezes, as pessoas ficam aí com o computador lento e ficam pensando que é por causa da internet, né? Tudo culpa a internet, quando, muitas das vezes, o caso é por causa do próprio computador. O sistema está todo desconfigurado, está sujo por lixo da internet, né? Ou por vírus também, mas, na maioria dos casos, o problema não é da internet. O problema é a má configuração do sistema ou nenhuma configuração, né? Aí o computador entra em um colapso tremendo, né? E se não configurar corretamente o computador, você dá lugar para os vírus entrarem e danificar todo o seu sistema. Os navegadores não rodam, e muitas das vezes os navegadores são cheios de extensões, onde fica muito lento para se abrir. Então, não tem como, pessoal. É preciso configurar com certeza o seu computador. E aqui você vai aprender como fazer isso, né? E você, qualquer coisa que você precisar de alguma informação, você queira se comunicar com nós ou se gostou, pode se inscrever aqui na discussão, né? Que a gente vai procurar responder, se a gente souber. Se a gente não souber, a gente vai dar uma resposta de qualquer forma. E, no mais, é isso aí. Quem gostar, se inscreve no canal, né? É só clicar aqui nessa função e se inscrever. É muito simples e fácil. No mais, pessoal, é só isso aí. Meu nome é Neasias. Espero que tenham gostado. Eu sou o próprio editor desse canal do YouTube. E é isso mesmo. Dá um joinha aí para nós. Se inscreva no canal. E vamos juntos, né? Tornar a internet mais segura para nós não navegarmos, né? E, com certeza, tirar muito proveito disso. Beleza, pessoal? Boa sorte a todos. Espero que tenham gostado. E até a próxima.